Pronto 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 É uma vez que se tem um dado Suceda a ver, se vê em semanalha Se ama a ver se o bonheira, se ama a com dêndar Firmas o tempo não saiba, se vê descuinha E se eu sabe se o marido, cadu saibu meu Saibu pôr dele no meu ganho, não vai nascar Se ama a ver se o bonheira, se pode me fazer Giam anti-jogo, se na storia, dan um bocadurá Sembrando a scusa, se será nisso no govore Canzemos-se no com a tuta ennamorada Ma ci o bonita Canzemos-se no com a tuta ennamorada Mas o lobo é um medo Oh, oh, oh